Quais são os quatro elementos de Sukkot, chamados Arbataminim? Esses quatro que são colocados juntos e movimentados debaixo da Sukká. Eles são etroga, que é o fruto cítrico, o lulav, que é o ramo central da palmeira, a das, ou também chamado mirto, e o sausse, que é o aravá. Esses quatro elementos devem estar reunidos, cada um deles é comparado com uma parte do corpo. O etroga, que é o mais importante, é comparado com o coração. Sem o coração, o corpo não funciona. O lulav é comparado com a coluna vertebral, que sustenta todo o corpo. As folhas de Hadass, elas têm o formato do olho, e o sausse tem o formato da boca. Esses quatro elementos são movimentados para cima, para baixo e para os quatro ventos. Também representam quatro tipos de pessoas. Esse fruto, que tem cheiro e tem gosto, significa a pessoa que ela estuda a Torá, mas ela também cumpre os mandamentos. Essa tem cheiro e não tem gosto. Ou seja, a pessoa estuda a Torá, mas não faz boas obras. Essa aqui tem gosto, mas não tem cheiro. Significa uma pessoa que faz boas obras, mas não estuda a Torá. E o aravá, que não tem gosto nem cheiro, representa uma pessoa que nem estuda a Torá e nem faz boas obras. De todas as formas, são considerados povo de Israel e são movimentados juntos, para o céu, para a terra e para os quatro ventos, representando cada tipo de pessoa, que independente da sua devoção maior ou menor, também são colocadas juntas como o povo de Israel, como um só povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.